Bom dia a todos. Sejam bem-vindos, obviamente, hoje vamos marcar o início do One Light Year 2016-2017. Não é instrumento de uma missa, estamos cansados de uma missa. Vamos hoje marcar este evento. Vamos marcá-lo com o seguido programa. Começámos com o grupo de candidatos da UTI, sensacionalmente meia hora. Em seguida, uma pequena homenagem, um bocadinho de giro também aos professores voluntários. Nós chamamos de professores voluntários de S&P que são presentes. Depois, o grupo de danças tradicionais de vendas. E, por último, a demonstração para descrever a roupa descrever na UTI. E, respira-nos. Finalmente, um anjozinho partilhado pela outra nave, que todos possam conviver e partilhar um pouco. Foi o ano passado, que vai sair deste ano. Queria só, antes de começar a me dar uma pequena curiosidade, e que vamos agradecer-vos pelo seu ano passado, a vossa população, pela vossa amizade, assim, para aquelas dos outros. Mas, este ano, conseguimos ultrapassar a barreira dos mil alunos inscritos. Vamos à Universidade com mais alunos inscritos. Isto mostra bem a qualidade dos professores que temos. E, não só. Também, a amizade com vocês, de mostram os produtos. As pessoas que não desistem, mantêm-se e ainda chamam mais alunos. Por isso, uma salva-palmas para todos. Por isso, muito obrigado. Um abraço para o nosso amigo, para este bom Santana. Por isso. Aplausos. 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 Amém. 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 mais uma nova época, que venham todos com bastante vontade, nós, da nossa parte, vamos dar aqui música com cultura às pessoas para nos atingirem e vir a nos atingir para as pessoas. Foi um instante em que passou o nosso tempo, há mais coisas, nós vamos finalizar, portanto, mais uma vez, espero que a nossa atuação tenha sido do vosso gosto, e vamos finalizar com um tema bastante conhecido, que vocês faço certeza que já ouviram. Vamos ficar então, com as notas é possível, até sempre, muito obrigado. Aplausos Aplausos